Tudo bem com você? Gostaria de compartilhar uma reflexão. Hoje eu acordei e ao fazer o café da manhã, fiquei a pensar sobre a minha casa. Andei por ela, admirando cada cantinho, cômodo por cômodo. Olhei as lembrancinhas acumuladas por vários anos e trazidas de vários passeios que fiz. Todos os móveis, as roupas de cama, as cortinas, as toalhas. Lembrei-me das pessoas que conheci nessas viagens. Algumas até se tornaram amigas. E essas lembranças me fizeram perceber tanta coisa, sabe? Que eu queria que você pensasse sobre isso também. Às vezes, a gente não se dá conta, né? De que o melhor lugar do mundo para se viver é a nossa casa. Nossa casa é sempre o melhor lugar. Eu aconchego, né? Eu percebo que por mais que eu possa viajar, passear, onde eu quero estar mesmo, é em minha casa. Com você é assim também? A nossa casa é o nosso lar, né? É em casa que podemos experimentar toda a sensação de liberdade. Podemos fazer as coisas do nosso jeitinho. Fazemos nossa refeição com o nosso toque especial. Dormimos tranquilos. Podemos chorar quando nos sentimos tristes. Enfim, na nossa casa devemos reinar como rainhas e reis. Não é mesmo? É por isso que eu agradeço todos os dias a Deus pelo meu lar. Minha casa é humilde, sem luxos, mas eu amo tudo o que tem nela e amo todos que vivem nela. Vamos orar pela nossa casa e pedir a bênção de Deus? Oração, bênção da casa. Ó Deus Pai, abençoai e protegei os moradores desta casa. Abençoai tudo o que se encontra em nossa casa e os que nela entram e os que dela saem. Guardai nossa casa e dai-nos a vossa paz. Dai-nos coragem para enfrentar com sabedoria e amor a luta do dia a dia, transformando-nos em instrumento de vossa vontade. Amém.